A CIDADE NO BRASIL O que eu toquei só? A CIDADE NO BRASIL Não, não faz isso E para que eu toquei É, tá bom Mas o melhor que eu toquei Tudo bem, eu vou você pra lá Se você gosta de falar com tomates Se uma abóbora pode fazer, vou sair Se você gosta de passar com batatas Por cima e vai su-cri-do-brusir Nós damos um show para você Vegetais, vegetais, vegetais 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 Ouvir flor O vencido Minha rua Vegetais Nunca já me ensou no chão com os vegetais Nunca já me ensou no chão com os vegetais E juntam os vegetais E untam os vegetais E untam os vegetais E juntam os vegetais Obrigado.